E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, saiu em defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele gravou um vídeo citando o laudo psiquiátrico que aponta a piora de Anderson Torres e pediu a soltura do ex-auxiliar do governo passado. Vamos ver o vídeo. Eu havia alertado alguns dias atrás sobre essa piora da saúde dele. Algumas pessoas dizendo que ele emagreceu mais do que 12 quilos. Tem um quadro depressivo. Todos já sabem que não existe qualquer permanência de fundamento para que ele consiga mantido preso preventivamente. Então ele não oferece risco à ordem pública, não oferece risco à ordem econômica, não está fugido da Justiça, pelo contrário, ele voltou ao país para se entregar e também não tem atrapalhado as investigações. E não há nada mais justo que ele seja posto em liberdade. Agora, uma coisa é certa. Se algo de pior acontecer com o delegado federal Anderson Torres, que tem essa cota, certamente vai estar junto à Justiça. Porque o próprio Ministério Público, através da PGR, pediu o relaxamento da sua prisão, na verdade, da sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão. E eu não encontrei fundamento para que essa medida fosse negada. Então, o que está ocorrendo realmente é bizarro do ponto de vista jurídico e espero eu que não seja, né, que nada de pior venha a acontecer com o Anderson Torres. E vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso dos atos golpistas no Supremo, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para soltar Anderson Torres. O magistrado citou depoimentos de testemunhas e apreensão de documentos que apontam fortes indícios da participação de Torres na elaboração de uma suposta minuta golpista.